E como que eu vou te dar? Eu só posso transferir. Eu não posso te dar, não. Não, mãe. Eu só tenho a conta. Tá bom, beleza. Tá. Nossa, ele me perdeu. Eu dei ideia de hide e ele perdeu. Ele tá aqui no check comigo. Tá comigo no check. Tô do lado da porta. Ele é iniciante. Só pode. Será que tem noid? Tem noid. Acabou de descender. Na minha frente. Na minha frente. Cuidado. Corre, corre, gay. Ixi, gay. Ele tá aqui comigo. Ele vai me derrubar. Vai me derrubar. Deixa, deixa terminar, deixa terminar, deixa terminar. Acendeu na minha frente. Ai, ele me ativou assim. Ah! Socorro! Ai, body blocks, body blocks, body blocks. Eu vou conseguir fugir. Ai, gente, um body blocks. Ai, meu Deus. Nossa. Amiga, por que ele não bateu? Por que ele não bateu? Tem que abrir o portão. Ixi, cuidado. Corre, gay, gay, gay. Ai, porra. Merda, merda, merda. Não, eu tô na... Tô na... Tô na... Na coisa. Tô na coisa e tem 10. Desce. Cura, cura. Vai. Vou tentar acertar. Vou tentar acertar. Calma. Acertei. Abri. Ai, peraí, peraí, peraí. Ai, peraí, peraí. Ixi, mas tá horrível acertar o flash. Gente, se cura aqui, se cura aqui, se cura aqui. Se cura, se cura, se cura, gente. Não tem 10? Então a gente tem que tudo se curar e dar para o blocks. Mas eu acho que ele não vai deixar, não. Calma. Ixi, merda, merda. Vambora, vambora. Vambora ou cura? Cura. Vai embora, vai embora. Corre! O super cura! Já era, nega. Uma soldada batida. Uma rata batida. Amiga, ele não te bateu. Não entendi. Ele foi colocar o cara no chão. Ele foi me colocar no chão ao invés de bater. Se ele batesse, já era no ed. Não entendi.